Na cidade de Ipatinga, a polícia militar procura os dois criminosos que, em uma motocicleta, mataram uma mulher trans no bairro Jardim Panorama. A vítima, de 52 anos, estava sentada na cadeira de um bar. Ela não reagiu ao ver a dupla e foi baleada. Uma mulher também foi atingida e levada em estado grave para o hospital. Cláudia tinha 52 anos e foi atingida por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no início da noite desta terça-feira, neste bar em Ipatinga. Testemunhas contaram à polícia que dois homens em uma moto, vindos daquela direção, se aproximaram do estabelecimento. Consta na ocorrência da polícia militar que o garupa desceu da moto, se aproximou da vítima que estava neste local e efetuou disparos de arma de fogo. A travesti morreu na hora. Uma mulher que estava junto da vítima também foi atingida e socorrida a um hospital. A vítima que estava na companhia da mulher trans foi hospitalizada. Os suspeitos ainda são procurados pela polícia. Eles tentando identificar os dois autores que passaram na moto, tentar alguma placa, alguma informação e qualquer um que tiver informação pode passar para a gente no 190. Ainda de acordo com a polícia, a morte de Cláudia pode estar ligada a uma vingança. Ela era considerada como suspeita de participação em um homicídio em 2019 no bairro Veneza. Ela não foi autora de homicídio, mas ela deu fuga para outros autores de homicídio lá em 2019. Então, assim, depois disso a gente apurou que ela ficou um tempo até fora do Brasil e voltou recentemente para o Brasil, para a Ipatinga. E a partir daí a gente está trabalhando com essa linha de suspeição de quem estava envolvido nesse homicídio lá de 2019, que o fato de agora pode ter sido uma retaliação. Nas diligências a gente já tem um suspeito que foi preso nessa época, em 2019. Era um grupo de três, quatro pessoas e esse suspeito, inclusive, ele foi vítima de homicídio esse ano, em 2023, no bairro Veneza. Então a gente suspeita que o fato de agora, no Jardim Panorama, que ele tenha a ver com o desdobramento dessa ocorrência de 2019 e dessa ocorrência desse ano mesmo, mais cedo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.